A Polícia Rodoviária Federal em Linhares vem fazendo rotineiramente operações que inibem algumas ações irresponsáveis no trânsito e para este final de semana não será diferente Nós estamos com um planejamento e começamos hoje a fazer algumas operações especiais mais voltada a fiscalização de cinto de segurança, ultrapassagem, cadeirinha e durante a semana todinha estaremos fazendo essas fiscalizações E hoje pela manhã já foi possível ver a ação da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Militar Por isso, o inspetor orienta os motoristas quanto aos cuidados no trânsito Sempre obedecer as normas de circulação e conduta principalmente com relação a velocidade que potencializa o resultado dos acidentes E se for fazer viagem longa, fazer descansado, fazer algumas paradas no meio da viagem para descanso E o movimento deve ser consideravelmente maior neste final de semana em virtude da Grand Expo Norte e o Brasil Papaya Fest A feira de agronegócios deve movimentar a economia da cidade, trazendo milhares de visitantes Durante o período da Grand Expo Norte do Brasil Papaya Fest o fluxo de veículos deve aumentar consideravelmente Milhares de pessoas devem vir para frequentar a maior feira de agronegócios do Norte do Espírito Santo